Vai ali onde o Dutá, passa por trás do fogo, aqui ó, ele, vai ali, só pra ela tirar uma foto, vai logo. Pô, cadê o preto? Caso duas mãos. Ele é cego, quando tem que enxergar aquela briga. Nossa, que toca que toma, hein? Olha aqui, filha. Vamos abrir aí, vamos abrir. Pode ficar segurando aí, por enquanto. Olha, tem que abrir bem essa garganta aí, mano. Coloca no seu bolso aí, quando tiver cheio eu pego. Toque, dá um passo pra cá, você tá aliado aí. Pode segurar o futebol da Demir. Abre mais aí, abre mais aí, tá bem, Adiado? A parte preta aí, ó. Ô, Dio, dá uma força aqui, mano. Se tiver errado, a culpa é de quem montou. Bagdad é de 12, né? Bagdad é de 12. Eu risquei. Olha o botico da Demir. Tá largo já. Tá largo, meu amigo, tá feia a coisa aí. Tá com o Roy, né? Quando faz o desenho, falta um dente, a sobrancelha tá um pro lado, um tá pro outro. E aí, Demir, tem quanto de bandeira, Bagdad? 13 por 17. 13 por 17? Agora, agora vai, mano. Bandeira 13 por 17. Bagdadzinha arriscada, montada na seda, hein? Corrida o balão. Não é repetido não, é corrida. Desenho corrida. Ó, mais um saindo aqui do lado. Lá na esquerda, ali, ó. Tem que ter um monte lá pra soltar. Pessoal, tá se virando no cabelo do moleque ali, ó. Mais pra cima. Acima de 10 e abaixo dos dois. Mais pra cima, ó. Mais pra cima. Aqui, ó. Lá na união do... Achei que ia nem levar a antena. Cadê ele? Cadê ele? É, um pouquinho mais pra cima da sua mão. Tá subindo, calma. Olha o que é onde traz. É que tem que diminuir, senão ela não consegue puxar a pele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aê, mano. Mais um aí da turma da Foca. Bagdad de 12 metros. Ah, ele avisou, gente. Avisou o Duda 10 só, né? Seis horas atrás, ele avisou o Duda 10 mesmo. E aí, Demi, manda girar lá. Manda girar. Ô, Guilherme! Guilherme! Vamos rodar o balão pra cima. Olha aí. Volta o balão. Volta o balão aí. Tá bom, alguma coisa, né? Tá bom. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, né? Ô, baixinho. Ô, baixinho. O Daniel marcou, hein? Olha o outro aqui, mano. É o Daniel marcou, hein? Que bonita a Bagdad, hein? Olha ali. Olha ali. A gente vai fazer até de união do mundo. É o mesmo molde, né? Era o mesmo molde, um ficou de um jeito e outro do outro, né? Gira aí. Interessante que a boca não deu, né? Não, é. Será que eu boto mais de neve? Será que eu boto mais de neve? Será que eu boto mais de neve? Será que eu boto mais de neve que ali? Ei, pá. E é pro lixo, né, pá? E é pro lixo. Acho que essa aqui é pro lixo. Avatar. Aí, ó. Temo do desenho aí. Avatar. Ficou muito louco, hein? Olha ali. Olha aí. Conforme ele foi fazendo, ele foi filmando louco. Aí, peraí. Temo uma parada. Aí, ali. Temo um balão, mano. É um monte de rio. Temo um balão. Oi, idão, né? Olha isso aí. Tá vendo? Ah, tem uma baixada no meu pote, filho. Ó, Matinho. Você cai no balão, Matinho. Tá aqui dentro do lado. Eu tô com o meu mesmo. Olha aí. Tem hora assim. Tá aqui dentro do outro. 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 Ô, Ademiro. Aquele ali da batata ali, ó. Tá colado. Vai matar o cara, mano. Qual? Esse aqui, ó. Vem lá, viu? Tá colado. Dá pra ver a fruta. Ô, Gordo. O quê? Você risca feio pra caralho, hein? Coisa, como um gado aí que pulou o pisco. Ah, pronto. Ficou legal, né, Mir? Aí, virou você, ó. Não dá muito gás, não, que algum dia tá essa flecha voadora aí. Mas formou, pelo menos? Pode bater o certinho. Pode bater. Agora tem um bicho que parece baixinho, né? Pode bater o certinho. Ah, não. Mas aí foi o Gordo que fez proposta. Cara, é foda. Não fui eu que falei, não. Foi ele aqui, ó. Foi, não. Ficou legal, ficou bem bonitinho. Porra, ficou muito louco o balãozinho, caralho. E ainda montadinho na seda, arriscado. Dá pra tirar um nozeiro. Deu pra fazer vídeo rodando ele inteiro? Deu. Roda o balão pedido aí, mano. Cadê o Adrian? Aí, seu covarde. Roda o balão aí. Roda o balão aí. Aí, ó. É o Cris. Vai. Devagar, devagar. Na moralzinha, assim, da trança. É o balão que tá mais de um ano lá. É a bucha da Bagdá. Não, mas os caras são muito relaxados, velho. É bom não dar uma exodeada na laje, né? Sim. Porra, mano. Bora, leva. A gente vai pôr a bucha já. Ó, Caixinho, não é fogueteiro. Se fosse fogueteiro, ia cair na alinhada. É ruim, porra. Agora você manda a balão lá para lá, hein? Deixa mesmo, porra. Deixa mesmo, porra. Cadê o isqueiro, João? É, eu vi. Cadê o isqueiro? Levanta aí, Marcos. Vai ver aí. Olha, vai aqui, ó. Vai. Vinha. Vem aqui, ó. Vamos baixar. Tem que baixar, tá vendo? Cadê o central? Cadê o balão desse aí, central? Tá aqui, ó. Levanta, levanta. Coloca o balãozinho. Levanta, levanta a boca, levanta. Esse é o central, esse é o central. Esse é o central. Pera aí. Pera aí. Balãozinho ficou da hora Só de bola Tem uma baguidade Esse desenho aqui ficou da hora Parece que ficou todo da hora Pode atender Em cima, hein, mano Deixa o baixinho Deixa alguém guerra essa porra aí, cara Alô Alô Que loucão, João Tá bom? 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 Não, não vou pegar de novo Liga pra mãe dele que ele fica quieto Não, mas ele não vai não Não, mas ele não vai não Tá bom? Tá bom? Tô! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vem lá embaixo, perto da caixa tem um mapa ali a jogada Vem lá embaixo, lá que não sabe Tá bom Caraca, já é, então Caraca, já é, então Caraca, já é, então Biquinho perfeito, olha E aí Demi, valeu pelo sol, velho O balãozinho ficou show, parabéns a turma da foca Tu dá sorte pra turma aí, começando a sair aí a bagulha Tomou com o bagulho Vai lá você com o Guilherme lá, Juliano Guilherme, vai lá você com o Guilherme lá Não, Guilherme vai pegar um quê não Aí Eric, caindo já E aí Guilherme, ajuda ele aí, fica aí com ele Vem no central Boa sorte aí pra vocês No esquema aí já Demi no central aí Quebrou o central Quebrou o central do Ademir Caralho, hein Vem aqui, essa vai pro YouTube Ei, sabotaram o seu Guia, Ademir Ei Ademir, sabotaram o seu Guia Essa porra Quebrou o seu Guia tudo Caraca, mano Deu tempo ainda de pegar hein, rapaziada Quebrou os Guia, quebrou os Guia, acredita A bandeira show de bola a bandeirinha, olha Isso é louco, olha O tema do Avatar Você falou o quê? O Freezer? Do Dragon Ball? Parece, né? Ai, o balão saiu forte aí, né? Parabéns a turma da Foca aí, ó Puxa a Deus, deu tudo certo aí, ó Os imprevistos aconteceram aí, mas Saiu perfeito o bagulho O banco feito forte ali em cima Tá alto, né? Olha lá, nem pegou ainda Nossa, galera, essa é grande, hein É o oito, é o dez metros preto, né? É mesmo, né? Agora tem mais um? Tem mais dois Agora pegou o vento, agora É, com esse é o terceiro, né? São cinco Você viu isso que subiu do lado ali? Ali subiu o quê? Um cinco, né? Subiu quatro Quatro? É, cinco, sim, o quê? Um é queimou E o vinte metros subiu aqui do lado Tá, e agora pegou o vento, hein? Subiu a daninha Eu não sou da fumar, foi aqui, né? Ali em cima Ali em cima deve estar um cem km de vento Forte, hein? Olha o outro aqui, ó Ali, ó É mesmo, hein? Dois, né? É Olha lá, o outro, vê? Um branquinho lá, assim, ó Ah, e tem vários, mano Olha, resolve, né? Parece tão bonito Parabéns, tomando a foca aí, ó Bagdad de doze metros Riscadinha do tema do avatar aí, ó Parabéns, rapaziada Bate uma foto aí, velho, fica feliz Vendo mais um ali Bate uma foto aí, velho, fica feliz Se não me engano, é oito metros Vem, ele fala que descontou, né? Aí é mais um da turma da foca Boge de fita, hein? Trofe de oito metros O monte ficou da hora, hein? Olha Tinha um doito aqui Buxinha do oito metros aí Aí, rapaziada, vai colocar a bucha no balão já Olha lá embaixo, registrar ali o bojo Bojinha de fita, da hora, hein? Vai ficar legal no alto, hein? Vai ficar bonito, hein? Ó, solta mais um aqui ainda Tá legal, hein? Tá legal, né, dureca? As guafetas Eu entreguei pra alguém Pergunta, dá um pé aí, moleque Vai ficar de dar pra não sair com a maçaria, cara 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 É que tiro, cara Tô perguntando que meia hora, cara Vai? Não é não, você tava trabalhando, cara Tá balhando, cara Segura aí Alinhador Tirou tudo, já? Sobe, sobe que eu prendi Abaça a boca do balão Pera aí, pera Ixi, tomou a capa do vento Foi lá pra trás Vai ficar bem na minha mão, né Ó, tem que prender a rélima aqui, ó Arruma a rélima aí Não, não tá entrando Então amarra aqui, sabe de si, ó Faixinha aí deve ter uns 50 metros pra cima Essa faixinha enrolada aí Calma aí, agora não dá Fica aí, filha Fica aí, fica aí Aqui, baixinho, ó Se eu gostar, você tá bom Já perde a baixa de cima Não, tem mais Não, tem mais O baginho falou O que trava aí Quando eu fui, trava Mano, o bagulho é um truque, mano Olha que show de bola Olha o bote que da hora, fica legal Olha que show de bola 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 Olha que show de bola